Dentro da nossa gestão nós tivemos vários eventos, um dos principais dele é o Costelão do Rotary, onde com a renda nós conseguimos arrecadar, comprar para o nosso banco de cadeira de rodas, mais de 100 cadeiras de rodas. Bom, e vocês realizaram também outras campanhas em parceria com a agricultura, com a nossa renda do sangue, não é isso? Sim, a campanha de doação de sangue na verdade ela foi marcada e ela foi adiada. Então nós temos a campanha de doação de sangue remarcada para uma pré-agenda para outubro agora. Além do banco de cadeira de rodas, vocês também atuam em outras áreas. Quais foram as prioridades da sua gestão? Nós tivemos em parceria com o CAP, por exemplo, nós administramos o estacionamento, com a Fena Café nós administramos o estacionamento lá no Parque de Fosições. Agora no último do Wingo, teve aqui no Rotary o Domingo Kids, em parceria com o EFTM, onde toda a renda vai ser revertida para o Hospital do Câncer. Tem vários eventos e várias campanhas que a gente consegue realizar. Bom, então fechando a sua gestão com chave de roda, né? Sim, com certeza. Graças à população de Patrocínio, que nos ajudou muito, e também a todos os companheiros aqui do Rotary. E como foi essa experiência para você? Para mim foi uma experiência muito boa, porque eu nunca fiquei sozinho nessa gestão. Todos os companheiros, a minha esposa, a minha família, todo mundo sempre me apoiou. A sua esposa esteve na Casa da Amizade? Sim, minha esposa esteve presidente da Casa da Amizade. Com a Liana, esteve na Casa da Amizade. Olha, nessa gestão 17-18, nós realizamos tudo o que nos propusemos como membro. E tivemos a oportunidade de atender várias instituições da nossa sociedade, através dos nossos projetos. Também pudemos ter um olhar especial para o projeto crescer, através do projeto de musicalização. Que com cuidado a Casa da Amizade tem olhado para as crianças e incentivado através da música, né? Porque nós acreditamos que a música, ela transforma vidas e também constrói. Por isso, nós investimos nesse projeto e, inclusive, parabenizamos a gestão do projeto por dar continuidade. Durante esse ano, nós realizamos vários eventos, várias campanhas, todos com o propósito de arrecadar renda para atender a necessidade da nossa sociedade como um todo. E necessidades bem diversas, né? Desde enfermidades, né? Auxiliando com cestas básicas, subsídios para transporte e tratamento, até outras questões mais específicas e de maior impacto. E a Casa da Amizade trabalha junto com o Rotary. Apoia o Rotary também nas suas ações em prol da comunidade, né? Como, por exemplo, aí, o banco de cadeira de rodas, o plantio das árvores que acontecem no fim do ano, com vistas à preservação do meio ambiente, né? Dentre outras campanhas que nós realizamos. Nós saímos, assim, com a sensação de dever cumprido e de fazer o bem cada vez mais para as pessoas da nossa sociedade. É uma honra assumir essa presidência do Rubio Rotary, do lado dos pavões. Calma aí, firme. Espero fazer uma gestão brilhante como o Thiago fez. E quais são as suas metas? Minha primeira meta é aumentar o quadro associativo, aumentar nossos companheiros com cresça, com força. E tem os eventos de prática que a gente vai continuar batendo em cima, que é o Costelão, Noite do Tiragosto. O Costelão, a renda dele é toda revertida para o banco de cadeira de rodas. Nós vamos manter. O Thiago, na gestão dele, distribuiu mais de 100 cadeiras de rodas. Vamos tentar atingir essa meta também. E agora, tem um evento novo que a gente vai lançar, que é o Baile do Flashback, de 15 de setembro. 15 de setembro. É um baile virar voltado aí para as pessoas de 30, 40, 50 anos. Um baile dançante vai ser muito legal. E a renda é destinada às causas do Rubio Rotary. A Apoliana fez um belo trabalho, a Fonte da Casa da Unidade. A Casa da Unidade já vem de anos anteriores, com uma sequência de trabalhos bem feitos, bem realizados. A nossa meta é manter os trabalhos de oportunidade de sucesso, corrido bem. E, claro, a gente inicia com muito entusiasmo, motivada a fazer grandes realizações. Então, nós temos algumas metas de ampliar os nossos trabalhos, atender mais algumas creches. Nós trabalhamos com o projeto de creches, nós queremos aumentar. Então, a tendência é manter o que a Apoliana fez, os nossos trabalhos, a noite do dia de agosto. E, talvez, a gente teve o domingo de 15 agora. Talvez a gente fizer novamente, que foi nesse último ano. Manter as metas da Apoliana e, talvez, a gente alcançar mais algum objetivo. E, talvez, a gente fizer novamente, que foi nesse último ano.